Bom dia, meus amados. O que está falando aqui é dar o trem no direto de Salvador, Bahia. Eu faço vídeos de divulgação da minha cidade, que é Salvador, para essa linda plataforma que é o YouTube. Eu faço vídeos curtos, os chamados shorts, com louvor e mostrando toda a minha cidade. Só que esses vídeos não monetizam, porque eu não ganho nada por eles. Aí eu passei a fazer vídeos longos. E se eu botar música ou botar louvor, o YouTube derruba, tá certo? Aí eu estou sem botar música e sem botar louvor. Mas cada dia eu vou filmar um trecho diferente da minha cidade e vou publicar aí para vocês, tá certo? Muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo até agora. E todas as pessoas que vieram a Salvador, eu recomendo dar um pulo aqui nessa praia de Itapuã, que é ótimo para a criança. Tem umas piscininhas ali naturais, que é legal demais, tá certo? Já filmei em Piatã, agora em Itapuã. Amanhã talvez eu vá para a puta do Maitá, ou então hoje ainda, tá certo? Que Deus abençoe a todos e nos vemos lá no próximo vídeo. Se quiser conhecer Salvador de verdade, é com Nautreno. Tchau, Deus abençoe a todos. Fiquem aí com essa linda paisagem que é na praia de Itapuã, em Salvador, Bahia. Tchau, Deus abençoe a todos.